Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo da VL. Galerinha, estamos aqui na VL Fitness e hoje, e hoje chegou o grande dia. Vamos fazer a decoração de Natal. Eu tô aqui atendendo a linha da apostas. Então, antes de mais nada, já curte, curte muito. Eu quero chuva de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa aí a notificação pra você receber todos os vídeos que eu tô postando, hein? Porque aí, senão você vai perder e vai ficar sem os videozinhos da Bá. Então é isso. Então vamos pra montagem. Gente, olha só o tanto de coisa que a gente comprou. Aquele dia eu nem mostrei direito pra vocês. E aí, ele tá aqui, ó. Tirando os gorrinhos. E aí, galerinha? Olha só os gorrinhos que é pros funcionários, pros professores. Esse aqui é a estrela, pra árvore. Quero ver como tem que ir pra essa estrela. Não tem nada pra pôr a pontinha, né? Esses negocinhos aqui, ó. Nossa, esses negocinhos aqui são lindos também. Nossa. Ó, essas bolinhas. Não, gente, a gente comprou muita coisa legal. Então bora pra fazer montagem. Isso que importa. Na academia, valiu, né? Isso que o Brasil quer. Essa valeu demais. Nossa. Essa é a da Casa do Chocolate também. Gente, aqui a gente tá montando a árvore. E agora tem que ir fazendo assim, ó. Tá um tufão, né? Aí tem que ir separando cada pecinha. Cada pecinha do tufãozinho, pra abrir ela e a gente começar a fazer a montagem. Vai demorar aí essa montagem, viu? Mas o legal é que tem muita coisinha bacana e eu tenho certeza que essa montagem vai ficar muito bonitinha. Então, a gente faz o que te parou. 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 Bom, gente. Lá de tarde ficou faltando colocar os pisca-piscas. Aí a gente foi comprar a extensão, né? E colocar mais algumas coisinhas. Agora estou indo lá pra VL Fitness com o Vitor. Estou até mexendo aqui, ó. A caráter de uma mãe naela. E Vitor vai de vermelhinho também. Que a gente vai aproveitar, tirar uma foto lá na árvore. E principalmente ver a reação dele. Pra ver se ele vai gostar, se ele vai pedir pra tirar alguma coisa de algum lugar. Mas espero que ele goste de tudo, hein? Vamos torcer aí. Eu, eu, eu particularmente amei, 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 amei. Ainda mais quando as luzinhas estão acesas. Então, aqui, ó. Estou de Mamãe Noela. Estou levando minha roupinha de treino na sacolinha. Plim. Plim. Scrooge. Vitor, velho. Espera aí. Você gosta de beado no escuro? Espera aí. Olá. Viga. Você está preparado pra ver a decoração? Eu já vi mais ou menos, né? Ah, não. Não, mas não vale. Deve spoiler, velho. Mas só na entradinha. Não, mas, ó. Você só viu um spoiler que a galera postou lá no... É, a galera postou antes da bar, velho. Ai, eu fiquei chateada. Não, mas eu vi só um detalhezinho. Eu vi só a árvore. Mas eu gostei, porque a pessoa está gostando de Natal. Então, eu vi só a árvore. Vamos ver o resto. É, eu acho que, tipo assim, o resto é o principal pra ver se você vai gostar. Se você vai querer que tire alguma coisa e tal. Toma aqui, não. Você está bonita, hein, velho. Que garra, me fila aí, cara. Ah, você não se filmou ainda, não? Ah, mas a gente só no espelho, é diferente, né? Espera aí, fica aí. Eu só vou mandar ela. Eu só vou mandar ela. Tá bonito, hein? Obrigada, eu fiquei muito feliz com Natal. Então vamos lá, né? E depois vamos mandar para o treininho, né? Bora, agora. Acabamos de chegar aqui. Tá velho fechadinho, já estou vendo a árvore ali. E eu estou saindo do carro. E a árvore está piscando ali. Vamos ver. Preparado? Estou, velho. Vamos ver. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Não, ela já soltou ali. Oh. Tá bonito, velho. Caraca. Bonito, velho. Porra, peraí. Tem mais ali? Tem, olha ali, ó. Acho que precisa de mais coisa, hein, Bárbara? Você quer mais coisa? Não sei, eu estou achando que estou precisando de mais coisa, velho. É porque aqui você está sentindo falta do banquinho, né? Não, não é aqui não, não é aqui não. Estou sentindo que eu queria mais coisa. Ué, estou sentindo. Chico, está vendo aquelas bolas gigantes ali, ó? Mais delas. Essas bolas gigantes ali, ó, colocaram todas aqui, ó. Eu sei que você está feliz com o que eu estou falando. A Bárbara estava doida para falar que precisava de mais coisa. Ó, vamos ver tudo, que aí você vai ver se tem cheirado de algum lugar, assim, o que for. Mas tem uma árvore e você gostou. Gostei, ficou boa pra caraca. Muito boa. Mas você quer presente de verdade? Nada. Você não fez, né? Vou pegar o presente de verdade. Está colado, fi, a ave. Estava colado, não estava? Estava, eu adorei. Já roubei. Perdão. Estou muito bonito. Bem maior do que a gente tem em casa, né? Sim, bem maior. Está louco. É pequenininho, né? Estou bonito aqui, velho. Aqui ficou um dos mais bonitos, né? Central aqui. E a gente pega a touquinha dela. Cadê esse touquinha? Cadê minha touquinha? Cadê minha touquinha? Ué, como assim? Onde está minha touquinha? Eu vejo por exemplo, né? Não, ué. Hoje de manhã todo mundo já ficou de touquinha. Tuca de papai na água. Hoje me deu minha touquinha, você superou com a voz, olha o touquinha. Você acha que deve contornar embaixo? Não, acabar em cima. Ah, sim, aí tem que comprar mais, porque acabou. Sim. Então, dos peixes você gostou? Eu pensei que tem que mandar tirar do espelho. É, assim, está meio grande, né? Mas tudo bem. Ah, vai ficar por pouco tempo também, né? Hã? Vai ficar por pouco tempo também. Ah, se depender de você, fica até março do ano que vem, né? Não, vamos lá para a parte do bebedouro. Vou roxar todas as coisas lá. Nossa, ele achou um papel noel ali, velho. Vamos roubar o papel noel. Não, ele está colado. Ninguém vai gravar, né? Ah, olha aquele delícia, você gostou? Ou você acha que foi mais coisa? Está faltando coisa. Entendeu? É porque a academia é muito grande. A academia é muito grande. Aí a gente fica sentindo falta, né? É, ó. Mas pisca, pisca tem mais. É porque ela é muito grande. Não é que foi e comprou pouca coisa, porque ela é muito grande, entendeu? Sim. Mas, tipo assim, pisca, pisca tem mais. Só que enfeite não tem. Acabou tudo. A gente usou tudo com os enfeites. Aí sim, vai ter que comprar mais, entendeu? Aí aqui, ó. Essa parte da armarinha em cima, ó. Você viu? Viu? A entradinha. Os banheiros não colocaram nada. Aqui ficou legal. E aqui? Essa parte do bebedorinho. Ele vai molhar, vai não? Não, é. Está doido. O primeiro lugar aqui. E aí, está provado? Está provando. O papai não é muito feio. Ele é esquisito demais. Que feio, velho. É, ele é muito esquisito. Nossa, velho. O outro é muito mais legal que ele. Está doido. O vermelho. Ah, então você está provado e quer que decora mais. Está parecendo um B&J, olha ali. Não, está bonito, foi caramba. Só estou falando que ele nem parece uma panela. Não, então, mas aí você quer que decora mais. Acho que vai... Foda, meu. E o orçamento? Já passou, né? Então, já foi R$1.500. Mas gastou R$1.480 e pouco. Puts. Vai até R$2.000, então. Tá. Yes! Dá para... Vamos decorar mais. Dá para completar. Dá para completar. Dá, ó. Está doido. Dá para comprar mais bolinha? Enfeitar aqui? Sim, irmão. Dá até R$2.000, então. Só pegar o Stavio também. Então, vou comprar mais enfeijinhos para enfeitar. Então, agora vamos tirar uma potinha. Bora. E... Está travado. E treinar. E treinar. Ai, gente. Fiquei feliz que o Victor gostou. Fiquei muito feliz mesmo. É? Então, agora é isso. Vamos decorar mais. Vamos decorar mais. Vamos decorar mais. Vamos decorar mais. Não, que a ideia a gente montou. A gente montou hoje de manhã. A gente comprou o arame. Porque outro dia você virou para mim e falou que custava R$150. Mas comprou o arame, tipo assim, R$2.000 e o trenzinho verde R$9.000. Tá vendo? E a gente só comprou o laço. E os caras cobrando R$150, né? Aham. E ficou bonitinho, né? Para a galera em casa aí, né? Ficar comprando esse bagulho pronto aí fica caro, né? Sim. Tem que às vezes improvisar. Até agora é aprovadíssimo, né? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.